E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre O Homem Invisível, de 1933, que é um filme que eu fiquei bem, assim, impressionada, porque eu vi o remake que eles fizeram agora em 2020, que eu tenho vídeo aí, eu vou deixar no final do vídeo, e eu gostei do filme, achei ele bem interessante, assim, não era o que eu tava esperando, mas me surpreendeu de certa forma, porque eu tava indo com uma ideia bem que ia ser um filme meio meia boca. Então, eu pensei, bah, se em 2020 fizeram um filme assim, como é que foi a tecnologia que foi usada nos anos 30? E fui eu lá procurar, né? Achei o filme. E o filme é muito diferente, não tem nada parecido com a história, é bem diferente, assim, não tem relação abusiva com o marido, não tem nada disso, mas daí um cara chega todo esquisito, assim, numa pensão que tem um bar, e ele é todo enrolado, e eu fiquei pensando, ué, cadê o cara invisível, né? E como que eles vão fazer um cara sumir nos anos 30? Daí, o filme foi se passando, e acontece certas coisas, assim, até que o cara aparece sem o maxilar, só com o resto enfaixado. E eu, nossa, como é que eles fizeram isso? Mas, assim, o enredo do filme não tem muita lógica, assim, é um cara meio violento, que daí ele começa a se irritar, começa a bater nas pessoas, mas, assim, não tem muita lógica. Mas os efeitos são muito bons. E ele usava aquela máscara e um óculos e um nariz falso pra fingir que ele é uma pessoa estranha, mas sem aquilo ali ele é completamente invisível. Daí ele pega-se, né, tira toda a roupa e começa a bater nas pessoas, assim, daí aparece os caras se enforcando e tal, uma tecnologia, assim, diferente, né? Mas, resumindo, o que me chamou muito a atenção foi no final. Esse eu vou dar spoiler, tá? Porque eu acredito que quase ninguém vai procurar ver esse filme. Me deixou muito perplexa, porque ele tá invisível, assim, na cama, e a guria que gosta dele chega lá e ele começa a aparecer. Aparece o esqueleto, aparece a carne, e aquilo foi muito real. Parece efeito de 2020. Fiquei chocada com aquele efeito. Aquilo ali salvou o filme. Então, vale a pena pra quem gosta de filme bem antigo.